E na primeira chance, eu me empolho a grande hora, bate o jogo e me pra trás, bate o problema, vai em cima da zero. E no fim da torcida, no fim da torcida, no fim da torcida, e vai em cima do Flanagan, vai em cima da grande cruzamento, e chamele, na canela, a não tem mais caído, e se recorrer. E no fim da torcida, no fim da torcida, e não tem mais caído, e não tem mais caído, e não tem mais caído. Eu vamos querer a sua estrada, e não tem mais形a, e que a sua estrada... frameworks que no fim da torcida é uma batata. Toma oolitasse, e não tem mais caído, e não tem mais caído, Eu sei me apto que a fé na seguridade Eu sei me afirar Eu sei que a minha força é a esperança Eu vou te dar um jeito Eu vou te dar um jeito Eu vou te dar um jeito Eu sei que eu vou te dar um jeito Eu sei que eu vou te dar um jeito O que é isso? E que se abatou? Não tem chance de dar uma briga. E que se abatou? Não tem chance de dar uma briga.